Tá bom? A festança que eu falei foi ontem à noite realizada pelo PSD, o partido político, que realizou um evento daqueles de gala, bombando, né, reunindo toda a mata política lá de Brasília para comemorar os aniversariantes do mês da legenda. Segundo uma reportagem do Portal G1, esse aniversário dos aniversariantes do mês foi só um pano de fundo, na verdade mesmo, o objetivo do evento era impulsionar o nome de Antônio Brito, que é do PSD da Bahia, como candidato à presidência da Câmara. O encontro aconteceu em um restaurante de Brasília e teve direito a show do cantor Dudu Nobre. Que coisa, hein, Silvio? Enquanto a gente tá aqui discutindo outros problemas, as pautas do país, os políticos já estão olhando lá na frente, né, já pensando em sucessão com a presidência da Câmara, né? É, isso aí existe desde que Brasília existe, né, Brown? Vamos falar a verdade. Aliás, eu me lembro em abril que o José Sarney fez 294 anos, brincadeira, 94 anos numa festa em que ele conseguiu reunir toda a nata política, inclusive a ex-encarcerada, ex-presidiário, José de Seu, tava lá desfilando, advogados famosos, né, tinha de tudo. Enfim, Brasília sempre foi assim. E quando começa a chegar a época da eleição para a Câmara dos Deputados, aí é que Brasília vira uma festa, né? Dá pra parafrasear outros livros, outros filmes. Brasília é uma festa, sempre teremos Brasília, podemos seguir por aí. Porque esses convescotes acontecem com shows, com muita bebida, com fartura de comida, enfim, é a organização para a eleição da presidência da Câmara. O Elmar Nascimento é um candidato forte, o Brito hoje é um outro candidato forte, o Marcos Pereira do Republicanos também pensa em disputar, mas ninguém sabe ainda quem é que vai conseguir a mão do Arthur Lira para levar até a presidência da Câmara dos Deputados. Quem conseguir lá no final dessa corrida, eles estão correndo, todos eles, né? E aí junta o PSD, Alkaçabe, aí o Republicanos tem governadores, o Elmar Nascimento, aí entra o PL, que elegeu 100 deputados, agora tem 98, salvo engano. Enfim, é daí que vai sair, é desse miolo aí que vai sair o novo presidente da Câmara. Mas só sairá com a bênção, quem conseguir beijar a mão, a bênção de Arthur Lira. Eles estão disputando. Fala, Constan. É isso, né? O Silvio falou de beijar a mão do Arthur Lira. A gente lembra da turma dando beijar a mão no Sarney, na festa do Sarney, que foi ainda mais imponente que a do Dirceu, que também foi muito imponente, com show e tudo, né? Então, são os donos do poder. São aqueles que o Paulo Guedes chamava de monstros do pântano. Os que tomam conta desse sistema podre e carcomido. E a mão que balança o berço. A mão que balança o berço. É isso aí, essa turma. Nós temos que pensar que o Rodrigo Maia já foi presidente da Câmara de Deputados. Um despachante de grupinhos de interesse. Um sujeito que é que nem a tataruga em cima do poste. Alguém colocou ali, né? O Rodrigo Maia não é, digamos assim, uma pessoa brilhante. Então, é mais ou menos isso que nós temos no Brasil, né? Grupos de interesse, donos do poder, com seus despachantes, que formam o tal centrão fisiológico, que, por sua vez, se dá super bem com a esquerda que já chegou lá, porque já roubou tanto, já tem dinheiro, que pode tomar o vinho que for, o menê conti, usar os shorts de 100 dólares, né? Não é 100 reais, que o Dirceu usa e por aí vai. Então, é isso, né? Se lambuzando no poder e vivendo a custa do trabalhador brasileiro. E essa disputa acirrada aí para comandar a Câmara dos Deputados é isso, né? Olha os nomes. A reflexão que fica, Abraão, quando a gente vê os nomes que disputam e que já passaram pelo comando da Câmara dos Deputados e do Congresso, né? E do Senado, alguns bem recentes aí, né? Ao Columbre, o próprio Rodrigo Pacheco, né? Vamos combinar? A reflexão que vem à toa é a seguinte, caramba, como é que o Brasil não afundou de vez ainda? É que o Brasil tem muita riqueza. O Brasil tem o agronegócio, o Brasil tem indústria, o Brasil tem muito comércio e varejo, gente competente, gente capaz, trabalhadora, empreendedora. O Brasil tem muita riqueza. Então aguenta tomar no lombo, né? E entregar cinco meses de esforço para bancar essa farra de Brasília e ainda sobreviver. Mas quando a gente olha os personagens envolvidos no comando da ópera bufa, já era para o Brasil ter afundado de vez. Vamos combinar. Está boiando, mas já era para ter afundado.